Achou o jejeuzinho da mamãe! Cadê jejeuzinho? Cadê eu? Filho, cadê jejeu? Cadê jejeu? Que coisa mais rica da minha vida! Filho, tenho uma coisa pra te contar. Posso te contar? É uma novidade. Posso contar a novidade? Posso? Olha o Noé chamando. Chama o Noé e vou te contar uma novidade. Seus amigos estão aqui. Fala, beleza! Oi, amigos! Beleza! Obrigado pela companhia! É! Fica na postura direita, assim mamãe não consegue filmar. Bacana, bacana. Postura. Postura de rapazinho. Ai, que asa linda! Mostra a asa de novo. Que asão lindo. Que beleza! Mostra a asa pros seus amigos. Mostra e pra mamãe. Mostra, por favor. Asão. No capricho, no capricho. Filho, o asão no capricho. Vai. Não, no disfarça, você tá entendendo. Asa grande. Por favor, beleza. Gente, quem é o papagaio mais lindo do planeta Terra? É o Agel. Quem é a coisa linda dessa casa? Quem é a coisa linda daqui da casa da mamãe? Fala aqui. Não, não, não come não, que já tá subindo. Olá! Olá! Que coisa mais linda! Como você é modesto, filho. Como você é o que... Sim! Que beijo gostoso! Coloca aí embaixo quem se derreteu com esse beijo. Coloca um coraçãozinho quem se derreteu com esse beijo. Dá um beijo pros seus amigos. Um beijo bacana. Fala lá. Ai, gente. Oh, amor querido. Que coisa... Que coisa gostosa. Ai, meu Deus. Como pode ser tão lindo. Agora, pra fechar com chave de ouro, que tá quase na hora do tchau. O que que você vai cantar, seu Agel famoso? O que que você vai cantar pra dar um tchauzinho pros seus amigos? Dá uma palhinha, uma canjinha. O que que você vai cantar hoje? Ah, uma canjinha mínima, vai. Tá quase na hora do tchau. Dá uma cantoria pequenininha. Não quer cantar, não? Então tá. Quer mostrar a asa? Tô vendo. Mostra a asa grande pra todo mundo. Um asão lindo. Por favor. Tô pedindo com educação. Tô pedindo com educação. Mostra a asa pra mamãe. Mostra. Ah! Que asa! Que beleza! Joga um beijo pros seus amigos e dá tchau. Joga um beijo. Um beijo e dá tchau. Beijo. Fala tchau, amigos. Continue se cuidando. Curta, compartilhe. Ajuda aí a página do Gegeu. Tem muito seguidor que só assiste e não interage. Faz aí o canal do Gegeu crescer. Gratidão. Agora o beijão. Último beijo. 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 Obrigado.